E aí, pupitos! Baixada do Sovaco, mais patente estupida! Eu sou a Berta Pupa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver trollagens geniais que você tem que fazer com os outros. Porque não adianta a gente ver essas trollagens e não usar na nossa vida pra incomodar os outros, sabe? Fazer os outros ficarem com raiva de nós. Essa é a moral da vida, não é mesmo? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e, ó, ativa a notificação aqui, ó, pra você não perder nenhum vídeo meu. Então, bora lá! Aí o cara pegou um papel, botou no tênis branquinho do cara e pisou. O cara olhando. Porque imaginou que ele tinha pisado no tênis de verdade. Olha a cara dele, olha o olho, olha o olho. Olha o olho, esse ó, o olho assassinando. Já pensou se você pisa no tênis branquinho da pessoa? Porque isso aí dá uma raiva, gente. Sabe quando a gente vai na escola, brindo um tênis novinho, as pessoas ficam com inveja de nós e vai lá e pisa? Então, ó, você pode botar um papelzinho pra pessoa achar que você pisou, talvez você apanhe, mas valeu a intenção, né? Aí o cara tá num... Eu ia falar no McDonald's, daí ele caiu. E aí o outro amigo também caiu. Veio o do nada e caiu. Como assim? A mulher não sabe o que tá... Gente, eu nem sei o que tá acontecendo. Que isso? São pessoas endemonhadas no McDonald's. O tá rindo. Em vez de acudir a pessoa... Vai que a pessoa tá tendo, né, gente, um negócio. Mas como é que vai ter três pessoas ao mesmo tempo? Mas eu já tava ligando pro Samu. Vou fazer uma máscara aqui agora que eu vi na internet. Vou fazer a minha avó sumir. Vai fazer a avó sumir? Como assim vai ser? A avó se presta ainda. A avó vai dormir na cadeira. A avó tá crente que... Gente, a avó virou um fantasma agora. Tira o negócio da velha. Cadê a sua anúncia? Cadê a minha mãe, ué? Eu achei que eu tô no meu negócio aqui. Mas é ritual, ué? Tudo bem que muda a situação da mulher? Traz ela de volta, ué, ué. Mas eu tô aqui. Vocês não tão me vendo? Cadê a tua mãe? Deixa eu testar aqui. Tá todo mundo fingindo que... Meu, não, 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 não. Viu que tá todo mundo fingindo que não tá vendo ela. Aí fingiram que tiraram uma foto. Que ela não aparece na cadeira. Olha isso. Cara, você ia acreditar. Ela começou a rezar, véi. Coisa do capeta. Gente, eu tô com pena dessa avó. Sério, meu amor. Nunca mais ela vai querer fazer brincadeira com os netos. O cara vai fazer uma pegadinha no banheiro. Meu Deus! Gente, vocês viram isso? Não, pera aí. Meu cérebro ainda está processando. Tá fazendo... O cara pegou e jogou, sei lá, chocolate derretido. E aí o cara lá que estava, né, fazendo o número 2, achou que o cara se cagou tanto que sujou tudo ele ali do outro lado. E ele vomitou. Olha isso. Isso é quando a pegadinha não dá certo, né? Ou dá, né? No caso das pegadinhas que deu. Aí o cara pegou a bolsa e botou na... Ai, gente, uma bolsa... Essa bolsa é super cara. Gente, essa bolsa deve custar mais de 10 conto. E congelou. Agora que a mulher vê a bolsa dela congelada. Olha isso. Eu, eu... Nossa, eu ia pegar que ficou congelada ali, virou uma pedra, né? Eu ia pegar e atacar na cabeça da pessoa que fez isso comigo. Aí o cara está dormindo. Está todo mundo falando, joga nele, joga água nele. Tiraram o cobertor. Água gelada. Oh, what the... Olha, eu não sei o que foi pior. A água gelada ou ele ter caído umas 300 vezes. Isso sem entender nada. Aí, gente, vai fazer trollagem e não põe água gelada. Eu já estou ficando com pena, né? Põe água gelada sim. Que daí fica mais emocionante. Aí o cara pegou o quê? Botou talco no... Sei lá, acho que botou talco no aspirador. No aspirador. É, a Roberta começou a trocar as palavras. O que a gente passa no cabelo é aspirador de pó? Não, é secador de cabelo. Jesus. Aí a mulher foi... Na hora dela secar o cabelo... Ficou... Nossa, imagina se você demora 10 mil anos para tomar banho, né? Todas as sextas-feiras, né? Que você toma banho, o resto do dia você não toma. Aí ainda suja o tanto cabelo na hora de sair ele com o talco. Legal, legal. Gostei de fazer isso. Eles estão fingindo que não jogaram água no cara. O cara está xingando outra pessoa. Eles estão falando em ganho e falando assim, ô moço, sai daí, não. Ele está fazendo a notícia aqui no jornal, ainda sai. A pessoa ficou como otária. Esse cara levou esse... Esse boneco de Homem-Areia fingindo que era uma criança. Ai, a mulher vem, oferece doce para a criança. Só que não é uma criança. Como é que a senhora não percebeu? Olha só, o negócio duro, não se mexe. Foi lá em outra casa. Imagina só uma criança assim, que é toda envergonhada, que nem se mexe e fica dura assim. Olha, olha, botando ali na sacolinha. Pra tu ver como as pessoas... Ih, a mulher viu depois. Pra tu ver como as pessoas nem olham pras crianças, gente. Ó, agora uma criança vai ver ela. Ou seja, uma criança vai ver o boneco pensando que é uma criança. Sei lá, o cara está falando em inglês, mas está falando, ô meu filho, não vai falar nada não. Aí o pai está falando, ô, ele tem vergonha. Minha tradução ótima, né? Aí o cara simplesmente levanta. E o pai e a criança viram que era um boneco. E assim, o cara conseguiu muitos doces. Inteligente, né? Aí a Bucela está subindo as escadas ali. Você tem um chamado ali atrás? Não, 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 não. É a Samara. Gente, como é? Não sei, não é o grito. Sei lá, não é a Samara. Não quer ser o nome. Imagina só, você sobe pra ver. Ah, eu vi algum barulho lá em cima. Imagina só. Eu que tenho os morcegos aqui em casa. Eu vou dar uma subida pra ver como... Não, por isso que eu não subo, gente. Por isso que eu deixo os morcegos, as cobras, tudo lá em cima. Aí botou absorvente. Que nojo. Molhou de vermelho. Molhou de... Pera aí, gente. Pera aí. Quando as coisas são tão estranhas, eu começo a gaguejar muito. Então, ou seja, a mulher pegou o absorvente, botou na tinta vermelha e botou no Danete, sei lá, no... E aí vai dar pro cara comer. Imagina só. Você tá indo comer. Aí você vê isso. Cara, eu ia passar muito mal. Sério mesmo. Eu ia, tipo, vomitar todo o líquido que tivesse dentro de mim. A comida do mês passado. Aí tá todo mundo ali na sala. Aí uma bola começa a voar. E ele tipo... Meu Deus. Eu não entendi nada. Eu só sei que é... Vamos ver de novo? Porque é tipo assim, ó. A bola voou, o cara atirou e caiu o líquido em cima da mulher. Isso que é uma pegadinha muito bem planejada, né? Porque o cara tem que acertar o negócio que vai cair em cima da pessoa. Meu Deus. Meu Deus. Isso aí é pegadinha ou é o demônio mesmo? Gente, como assim? O cara é muito endiabrado. Imagina... Gente do céu, não faça um negócio comigo. Pelo amor de Deus, gente. Nunca façam isso comigo. Olha o cara andando. Meu Deus. O cara... Gente... Imagina só você estar em casa. Você vai descer pra tomar um leite. Sabe quando dá aquela fome que você... Ah, vou tomar... Imagina você ver isso. Assustador. Mas eu não entendi a perna. Como é que a pessoa... Ah, é uma pessoa com deficiência. Tadinho. E daí eles aproveitaram pra fazer... Nossa. Meu Deus. A pessoa colou tudo. Isso aí é uma pegadinha massa. Imagina só. Você vai... Você... Acabou a aula. Aí você começa a guardar essas coisas dentro do estojo. E aí seu colega grudou tudo na mesa. Você não consegue tirar. Gente, você é muito top. Aí a mãe vai ali botar uma touca. Não. Ela vai... Rapaz. Que isso? Ela tá botando uma máscara de Halloween. Ela tá virando um assassino. Que vai tro... Eu vou botar o pezinho ali. No moletom. Isso aí é pra assustar quem, gente? Ai, que bacana. Vai assustar mesmo. Vai lá assustar. O namorado tá rindo. O namorado tá rindo. Imagina se tu visse isso. Eu ia pegar uma panela e ia dar na cabeça. Aí a mulher tá ali de boas. E tá entrando no quarto. Eu não tô entendendo. Olá, sou a Dora. Can you say dormir? That must live in spring. Eu não entendi. Eu não entendi. A menina entrou no quarto do cara pra fingir que era a Dora. Isso é uma trollagem? Ou será que ela tava só enchendo o saco mesmo? Aí a garotinha tá ali comendo salgadinho. Meu Deus, grudou a menina na porta. E virou uma véia. Ela virou uma véia na porta. Aí a mãe chegou em casa, já achando que ia ser trollada. E viu, ah, não fui trollada. Então tô de boa. Olha, uma família bem normal, né? Aí essa criança resolveu trollar a mãe vestida assim desse jeito no banheiro. Ah, mas, gente, tem coisa que não tem como não se assustar. Olha a criancinha ali, ó, no escurinho, com essa coisa de gelinho tudo dobrada, a cabeça pra baixo. Eu tinha um derrame, meu filho. Eu nem ia voltar. Eu ia sair do corpo e ia precisar de ajuda pra a alma voltar. E finalizamos com o Kate Shoe. Kate Shoe? Eu falei Kate, né, gente? Um novo nome, uma nova maneira de falar Kate Shoe é Kate Shoe. É com bicarbonato de sódio. Olha só, você pega o Kate Shoe, isso aí é bom, hein? Isso aí é uma coisa prática de fazer. Você me deu ideias. Põe ali o bicarbonato. Aí ele tá falando, amor, me ajuda aqui, eu não consigo abrir o Kate Shoe. Tipo, vai que ele não consegue abrir. Tipo, quem tem dificuldades em abrir. A mãe já foi ali, eu vim abrir de boa. Miga, tá... Ela tá cuspindo. Eu ia falar que era só pegar o sacadinho ainda, passar no rosto dela e comia, gente. Pra aproveitar, né? Pra não... E esse foi o vídeo com trollagens muito malucas. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, ó. Quer ver mais vídeo meu? Tem aqui e aqui, tá bom? Um beijo na bunda, uma lama ainda no sovaco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.